Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar aqui pra vocês a nova música, a coreografia da nova música da Laís Bianchesi e MC Mirella, Deu Mole, ok? Recém lançada aí, já tá bombando em todas as plataformas digitais. E hoje estou aqui com Vanessa Freitas, que foi ela inclusive que montou essa coreografia, arrebentou, arrasou. E do outro lado está Rafa Juzan. Eu, pra quem não me conhece, sou o Daniel Saboia. E agora vamos ensinar a coreografia, beleza? Ok. Vamos começar aqui ó, perninha vai cruzar na frente, começa com a perna direita pisando. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Daqui ó, a gente enrola pra tá aqui, ó. Enrolou e oi, oi. Beleza? Repete. Um, dois, três, quatro, ó. Agora bebe. Agora bebe. Ok? Daqui vai ter um tempinho. Uma roubadinha, né? E aí a gente vai jogar aqui ó. Jogou. Jogou. Parou aqui no meio? A gente vai fazer aqui ó. Mexe, mexe e anda, anda, volta, volta, passa na mão. Repete essa sequência ó. Tchum. Tchum. Curtinho, curtinho. E tchá, 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 tchá. Beleza? O boladão. Agora entra o boladão. A gente ó, a gente vai deslocar pra lá. Na verdade abrir, né? Mão e perna. Abre. Bum. A gente recolhe aqui. Fica mais ou menos a perna na altura do ombro. E vai pra lá. Bum. Bum. Aqui. A gente ondula e sobe. Ok? E aí vai ter um tempinho livre também. Aí agora vai ter lateral. Joelho. Empinou. Rebola e rebola. Agora a gente ó, o braço que tá atrás, que vai ser o esquerdo, puxou aqui. E bum. Essa mão aqui que ficou na segunda, já vai subir e vai passar aqui. Do outro lado igual ó. Joelho. Empinou. Rebola e rebola. Um, dois, um, dois, três. Agora a gente vai fazer o desce e desce ó. Botou o bracinho aqui do lado. Vai dobrar o joelhinho. Vai fazer sete e oito ó. Um, dois, e um, dois, três. Rebola, rebola. Um, dois, três. Um, dois, e um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Tem um tempo também livre ali, né? Uma falinha. E aí a gente vai fazer aqui ó. Um, e dois, e três, e quatro. E balança, balança, balança. Quatro vezes. Repetiu. Volta. E daqui a gente já vai, opa, começar a voltar pra esse pedaço da estrofe. E é isso. No final tem mais repetições, mas é igualzinho, tá galera? Pessoal, vou fazer mais um tutorial passo a passo. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes. Não esqueça de seguir o dançar. De também ativar o sininho das notificações pra você. Porque agora tem vídeo todo dia. Aqui no canal agora é vídeo todo dia. Então ative o sininho pra ficar por dentro de todas as coreografias. Ah, mas essa aqui eu não gosto. Não tem problema. Amanhã de repente a outra que você gosta, você fala ó, já tem notificação. Também gostou das roupas? Nós estamos elegantes. Loja está na descrição, tem o link da loja, ok? Vai lá, confere, tem essas roupas e muito mais lá. Obrigado galera, um grande beijo. Até o próximo vídeo.